Ainda me lembro, quando um milagre eu perdi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três, bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais perto os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre em me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar E nenhuma fase dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Pois é sido tão fiel a mim Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Vai enquanto eu viver Sempre em me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Dois, três, bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Deus eu tenho tantas bênçãos Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre em me lembrar Sempre em me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Senhor, não foi fácil Te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito Jesus, passa lá em casa Passa lá em casa Jesus, vai na minha casa Jesus, cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa Jesus, vai na minha casa Jesus, mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua E olha a resposta de Jesus pra você Filho, eu tô indo lá Em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herói se está de pé Não percam a fé Talita, cume Levanta, menina Talita, cume Levanta, tem vida Terida, tem vida Terida, tem vida Baixa lá em casa Jesus, vai na minha casa Jesus, cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Baixa lá em casa Jesus, vai na minha casa Jesus, mexe na estrutura A casa é tua A casa é tua, é tua É tua Eu creio Eu creio que nesse momento Através dessa canção O Senhor está visitando lares Aqui e agora Eu creio, eu creio Passa lá em casa Jesus, vai na minha casa Jesus, cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa Jesus, vai na minha casa Mexe na minha casa Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa Passa lá em casa Oh Deus, passa Oh Deus, vai na minha casa Passa lá em casa Oh Deus, vai na minha casa Oh Deus, vai na minha casa Teu é o poder, eu sei O que podes fazer Por mim, Senhor Nada pode me convencer De que estou só Eu creio em Deus, no teu amor Eu creio em Deus, no teu amor Eu confio em ti, Deus No que podes fazer O meu dever é descansar e acreditar No teu poder Tu és minha rocha Meu lugar seguro Eu me lanço em teu amor Minha vida entrego a ti Tu é o poder, eu sei O que podes fazer Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor O que podes fazer O meu dever é descansar e acreditar No teu poder, tu és minha rocha Meu lugar seguro Eu me lanço em teu amor Eu me lanço em teu amor Minha vida entrego a ti Eu me lanço em teu amor 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 Apenas mais uma vez Apenas mais uma vez Mostra esta geração Mostra esta geração Teus prodígios e saudades Vem mais uma vez E faz tudo novo Vem mais uma vez E agita todo o meu ser Faz a eternidade se alinhar com o natural E na terra nós Que somos cópia Amor Aviva-nos Aviva-nos Aviva-nos, Senhor Fere meu coração Uma perda de sede por ti Fere meu coração Uma perda de sede por ti Ensina-me a clamar E a suplicar Até que o Senhor venha Vem mais uma perda de sede por ti Ensina-me a clamar E a suplicar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar Deus, diante do teu altar Eu vou clamar Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar, Deus, diante do teu altar Fere meu coração, uma ferida de fome por ti Fere meu coração, uma ferida de sede por ti Deus, ensina-me a amar e a suplicar Até que o Senhor tenha Até que o Senhor tenha, eu vou calmar Até que o Senhor tenha, eu não vou descansar Até que o Senhor tenha, eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar, Deus, diante do teu altar Até que o Senhor tenha, eu vou calmar Até que o Senhor tenha, eu não vou descansar Até que o Senhor tenha, eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar, Deus, diante do teu altar O Senhor tenha, eu vou descansar Até que o Senhor tenha, eu vou descansar Até que o Senhor tenha, eu vou descansar O Senhor tenha, eu vou descansar O Senhor tenha, eu vou descansar E aleluia 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 A presença dos homens A presença dos anjos Com todos Eu te louv stop Que maravilha, que maravilha Te louvar, te louvar, te louvar Eu entro na tua presença Pra receber o seu poder Enquanto mais o tempo passa Eu quero Deus O fogo cai, a igreja canta O inimigo vai ao chão O glória das cabeças No grau do chão No grau do chão O som da festa vai subir Sua glória descerá O som virá um novo som E aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som E aleluia Aleluia Na presença dos jovens Na presença dos anjos Por sempre eu te louvarei Te louvarei Eu, eu estou em terra Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Que maravilha, que maravilha Te louvar, te louvar Que maravilha, que maravilha Te louvar, te louvar E o tempo passa Mas quero Deus O fogo cai, a igreja canta O inimigo vai ao chão Ouvir glória das cabeças No grau do chão No grau do chão No grau do chão O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som E aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som E aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som E aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som E aleluia O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som E aleluia Aleluia Se ouvirá um novo som E aleluia Se ouvirá um novo som E aleluia Se ouvirá um novo som E aleluia Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço Outros me conhecem só te ouvir falar Alguns são de pé, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecendo como eixo o mar O pão da vida, Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar, eu sou a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecendo como eixo o mar O pão da vida, Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar, é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia da alegria Na felicidade Com a dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relação Com profundidade Na intimidade E se perdi Não preciso te forrar Diga Eu quero intimidade É só chamar Não é sobre ele Então chame por ele E se precisar É só chamar Não preciso te forrar Eu sei Pode ser de madrugada, qualquer hora É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai É só chamar Vai, 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 vai Eu sou Levante a voz Levante a voz Diga eu sou teu pai Eu sou teu pai É só Eu sei Levante a voz e diga Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai E não preciso te forrar Eu sou teu pai Eu sou teu pai Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade O emprego do sonho que você sempre sonhou Você acha tão difícil, a terra desanimou Você acha impossível tudo isso acontecer Mas eu te digo, tem bênção de dar pra você Deus te conhece, sabe tudo de você Ele não me diz, jamais vai te esquecer Tanta demorando é que ele vai gabichar No tempo certo, sua hora vai chegar Onde o sonho tá adorando, o jeito é Firme na batalha É pra te abençoar, é só te ressaltar No tempo certo, sua bênção vai chegar Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe, Jesus tá gabichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe, Jesus tá gabichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe, Jesus tá gabichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe, Jesus tá gabichando O entrego do sonho que você sempre sonhou Você acha tão difícil, até desanimou Você acha impossível tudo isso acontecer Mas eu te digo, tem intenção de Deus pra você Deus te conhece, sabe tudo de você Ele não mentiu, jamais vai crescer Não tá demorando, é que ele vai caprichar No tempo certo, sua hora vai chegar O entrego do sonho tá adorando, jejumando Vim na batalha, depois te abençoar Deus vai te exaltar, no tempo certo Sua bênção vai chegar Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe, que jeito tá caprichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe, que jeito tá caprichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe, que jeito tá caprichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe, que jeito tá caprichando Não se preocupe que Jesus tá caprichando Não tá demorando, não tá demorando Não se preocupe que Jesus tá caprichando 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 E já sabia porque você tem a mesma cara de vencedor E não você verá com briga da palavra que o Senhor Quem te viu, basta não prover não Não vai me sair, dá pra ver aí você não vai olhar Sem saber no meu pensamento você vai querer E na verdade é minha Só tem que crer, aí nem se quer tem que crer A minha vitória hoje tem sabor de mel, mas tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória tem sabor de mel A minha vitória tem sabor de mel Mas tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória tem sabor Mas tem de mel A minha vitória tem sabor A minha vitória tem sabor de mel A minha vitória tem sabor de mel A minha vitória tem sabor A minha vitória tem sabor Mas as pessoas não sabiam o quanto eu sofria Sempre é Deus do coração Foi aí que eu comei uma atitude Entreguei a minha vida pra Jesus Ele chegou e mudou a minha vida Pensarão com as feridas e vestidos de um céu Eu já sofri Não sofro mais Eu já chorei Não choro mais Eu já briguei Não brinco mais Com Jesus Cristo Jorando na paz Eu já sofri Não sofro mais Eu já chorei Não choro mais Eu já briguei Não brinco mais Com Jesus Cristo Jorando na paz Se queres encontrar felicidade Mas agora mesmo como eu fiz Entreguei a tua vida Jesus Cristo Quem é que confia nele Tu serás muito feliz Só que ele ganha paz pra tua vida A luz que vai brilhar na escuridão Só ele é o caminho Minha vida E quem anda com ele Não vive de solidão Perceba Jesus como seu amigo E deixe que o mais ele fará No dia que amanhã não te pertence Seja o parque Eu sinto bem É triste Eu já sofri Não sofro mais Eu já chorei Não choro mais Eu já briguei Não brinco mais Com Jesus Cristo Jorando na paz Eu já sofri Não sofro mais Eu já chorei Não choro mais Eu já briguei Não brinco mais Com Jesus Cristo Andava no estrada sem saída Vivia sem ter mais No coração A minha vida Era muita marca Todo dia eu procurava No mundo explicação Sentia um vazio dentro do peito Sentia que eu era muito feliz Mas as pessoas não sabiam O quanto que eu sofria Sem ter Deus no coração Olha aí Que eu tomei o atitude Entreguei a minha vida Pra Jesus Ele chegou e mudou a minha vida Pensarando minhas feridas E mexendo de ilusão Eu já sofri Não sofro mais Eu já chorei Não choro mais Eu já brinco mais Com Jesus Cristo Jorando na paz Eu já sofri Não sofro mais Eu já chorei Não choro mais Eu já brinco mais Com Jesus Cristo Andava no estrada sem saída Não sofro mais Eu já chorei Não choro mais Eu já brinco mais Com Jesus Cristo Jorando na paz Eu já sofri Não sofro mais Eu já chorei Não sofro mais Eu já brinco mais Não brinco mais com tantos pisos soltando na paz Falaram pra você que tudo acabou Mas a última palavra é do Senhor Até tentaram te parar, até tentaram te destruir Pensou que os seus sonhos acabaram ali Falaram pra você que tudo acabou Mas a última palavra é do Senhor Até tentaram te parar, até tentaram te destruir Pensou que os seus sonhos acabaram ali Não temas, meu filho Eu estou contigo Passa o que passa, não vou te abandonar Se entreguei naquela cruz por você Por você Eu não vou desistir Meu alvo estar em ti, Jesus Quantas vezes chorei em silêncio O Senhor estendeu as mãos E me fez um vencedor E me fez um vencedor E me fez um vencedor Não temas, meu filho Eu estou contigo Contigo Quando eu trovo os meus joelhos Para falar contigo Eu me sinto tão seguro Debaixo de tuas asas Muito obrigado, Senhor Por morrer Naquela cruz Sem você o que seria de mim Sem você eu não sou nada Sem você eu não conseguirei Andar sozinho Nesse caminho Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não vivo mais eu Não vivo mais eu Eu não sei o que você não sente Quanto você eu não cresce